Bloqueio, bloqueio e mais bloqueio. Foi assim que o RJX conseguiu passar por grandes adversários ao longo desta Superliga. Só no primeiro turno foram 11 contra o SESI, 10 contra o Minas e 15 contra o Cruzeiro. Ao todo foram 271 pontos. Lucão é quem mais se destaca neste fundamento. O central tem a segunda melhor média da competição e pode alcançar a marca de 100 bloqueios já na primeira partida da semifinal. O segredo, ele revela. Em primeiro lugar você é grande, acho que a altura ajuda, facilita bastante. E eu sou um jogador que gosta de jogar muito por estratégia, que gosta de fazer, ler muito o levantador adversário. Então acho que esse tipo de coisa acaba facilitando para que eu consiga fazer um outro ponto de bloqueio a mais durante as partidas. Mas a estratégia é treino, treinar bastante, focar, aprender com os mais velhos. O Gustavo, que é um grande bloqueador, sempre acompanhei muito a carreira dele, tentei aprender um pouco com ele. Então a gente tira um pouquinho de cada para tentar melhorar cada vez mais. Bloqueio é altura, repetição, treinamento, tempo de bola e também companheirismo. Acho que a marcação dos alas para os jogadores de meio estarem chegando, estarem encostando bem é importante. Então muitas vezes é lógico que o ponto, seja do central, seja do ala, vale muito também pela marcação dos outros jogadores que de repente não tocam na bola na hora do bloqueio. Então o trabalho de toda a equipe ajuda o Lucão a estar perto dos 100 pontos, que é uma marca extraordinária. E a gente vai fazer de tudo para ajudá-lo a conquistar essa marca e a gente poder sair com a vitória. Acho que a gente treina bastante, né? Também conta com grandes bloqueadores individualmente falando. Então acho que com o trabalho coletivo a gente consegue ajustar e fazer o bloqueio uma das nossas forças. Paredão duplo, triplo ou no individual mesmo. O que Lucão, Théo e companhia esperam é que a bola do Minas não passe da rede.